Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe uma peça muito especial para você, para presentear, para vender. É um porta-documentos para o bebê. Ela tem fecho no botão tic-tac, tem dois bolsinhos porta-documentos, tem repartições, tem bolso com zíper, é muito bacana. Não é difícil de fazer, vou explicar para você no passo a passo. Vamos aprender? E o que você vai precisar, então, para começar a fazer o porta-documentos do bebê? Uma vez no tecido principal, uma vez no forro e uma vez na manta. Estou usando a manta R2. 32 por 25. Duas vezes no tecido principal, duas vezes no forro e duas vezes no feltro. 25 por 14. Duas vezes no tecido, uma vez na entretela, 11 por 25. Duas vezes no tecido, uma vez na entretela, 14 por 12. Duas vezes no tecido, uma vez na entretela, 11 por 12. Duas vezes no tecido, uma vez na manta, 7 por 10. Um zíper de 28 centímetros, cursor, viés aproximadamente 3 metros, botão tic-tac. E vamos começar, então, pela aba da nossa porta-documentos. Estou com a manta, tecido, direito virado para cima, tecido direito virado para baixo. E você vai costurar deste ponto, dando a volta até este ponto, retrocesso no início e no final. Vai cortar as pontinhas, desvirar, passar e rebater. E ela vai ficar deste jeito aqui, ó. Reserve. Vamos começar a trabalhar com os bolsinhos da nossa porta-documentos. Estou com os meus dois bolsinhos aqui, ó. Aqui tem 12 centímetros por 14, aqui tem 12 centímetros por 11. Eu estou com ele aqui, ó, entertelado. Eu vou colocar direito virado para baixo e colocar avesso com avesso. E vou vir com o meu viés, vou dobrar o meu viés assim, ó. Vou encaixar aqui e costurar de um ponto a outro. Vou fazer isso nos meus dois bolsinhos. Bolsinhos costurados fica deste jeito aqui, ó. Direito, avesso, tá? Passado o viés. Reserve. Agora nós vamos vir com um tecido, um forro e um feltro. Tá? Nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Direito virado para baixo. Feltro. E tecido. Tá? Vamos pegar o outro bolsinho pequeno, outra repartição pequena também, olha só. Tecido virado para baixo. E avesso com avesso, deste jeito aqui. Tá? E você vai passar o viés agora na vertical. Vendo? Vai ficar assim. Antes de passar o viés, olha, nós vamos vir com um bolsinho menor e vamos encaixar aqui também, ó. Aqui em cima. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Um bolsinho aqui. Prenda com alfinete. E você vai passar o viés aqui, ó. De um lado e de outro. Porque este aqui vai encaixar aqui em cima, olha. Ele vai ficar assim. Tá vendo? Então, vamos passar o viés nessa repartição e nesta repartição. O mesmo processo. Costurado, então, os dois viés aqui, olha, eu juntei nesse bolsinho. Ele fica desse jeito aqui. Lembrando você, ó. Que o feltro ficou aqui no meio. E a entretela tá aqui nesse tecido com o bolsinho de fora, tá? Agora, você deixa ele de ladinho, assim. Você vem com o corpo do seu porta-documentos. Ó. Ele está com a manta. Já coloquei aqui com o ferro, né? Já estabilizei com o ferro. Esta parte aqui que está com a manta é a que vai ficar por dentro do porta-documentos, tá? Esta aqui, o tecido que está de fora, aqui, olha, que é o do gatinho. Ela vai ficar por fora do porta-documentos. Lembrando você que esse tecido lindo e maravilhoso aqui, você encontra na loja online Magazine do Artesanato. Se você ainda não conhece, vai lá pra você ver. Tem tecidos muito lindos. Tecidos 100% algodão e com preço muito justo. Anota aí, magazinedoartesanato.com.br Então, eu estou aqui com o meu corpo, né? Que é o do forro, que vai ficar por dentro. Eu vou vir com um bolso maior. Vou encaixar aqui, ó. Juntando. Deixando alinhado todinho ele. Venho com outro bolsinho, olha. E vou colocar aqui. E ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Prenda. E você vai passar uma costurinha de segurança, prendendo todinho ele, ó. Desde esse ponto, dando a volta, até chegar aqui. É bem na beiradinha mesmo, só para prender o tecido. E aqui as repartições estão prontas. Olha que bacana, olha. Vai ter um bolso aqui, outro bolso aqui e outro bolsinho aqui. Essa parte está pronta. Agora, reserve. Agora, nós vamos vir com a outra parte do tecido, olha. Tecido principal, feltro e tecido de forro, tá? Então, o que eu vou fazer, olha. Eu vou juntar aqui. O tecido principal e o feltro. Vou vir com o meu outro bolso. Vou encaixar aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar desse jeito aqui. Então, nós temos um bolso, tecido principal e feltro. Prenda com o finete. E você vai passar uma costurinha deste ponto, dando a volta todinha até este ponto, para prender todos esses tecidos. Bolsinho preso, com uma costurinha só na beiradinha. Olha como ficou aqui. Tá vendo? Bem na beiradinha, para prender um no outro. Agora, eu vou vir com o meu zíper, ó. Direito virado para baixo. Forro. Direito virado para baixo. Alinhe bem aqui as laterais. Prenda com o finete, para ficar mais fácil para não se costurar. E você vai passar uma costura deste ponto a este. Costurado o zíper, fica assim. Agora, eu vou pegar o meu forro, ó. Eu vou esticar bem ele assim. Vou levar ele aqui para trás, ó. Agora, você acerte bem aqui. Prenda com o alfinete também, para ele ficar bem alinhado. Fica assim. Você vai virar para o lado direito. E vai passar uma costurinha de pês-ponto deste ponto a esse. Para segurar tecido principal e forro. Costurado o zíper e já feito o pês-ponto, fica desse jeito aqui, ó. Avesso. Direito. Agora, nós vamos trabalhar nesta parte aqui do nosso zíper. E para isso, nós vamos fazer um acabamento em viés, tá? Você vai abrir o seu viés. Deste jeito aqui, ó. Deixa eu cortar ele no tamanho. Vai abrir o seu viés. Vai encaixar aqui, ó. Aberto. Alinhado com o zíper. E vai passar uma costura deste ponto a este, tá? Porque depois a gente vai virar o viés e ele vai ficar deste jeito aqui. Costure devagar e com calma. Costurado o viés, olha, ele fica deste jeito aqui. Tá bom? Então, ó. Cortar esse aninho aqui. Agora, você já aproveita para colocar o cursor. Aqui, ó. Cursor colocado. Agora, nós vamos vir com o nosso corpo, a nossa base aqui, ó. Tá vendo? Vou alinhar, levando o fogo, tudo certinho aqui, ó. Vou alinhar aqui. Prenda com alfinete também, tá? Alinhe bem, tá? Os dois lados. Aí, você vai tombar o seu viés, olha, ele vai ficar deste jeito aqui. Tá vendo? Prendeu assim, olha. Vai ficar deste jeito aqui, olha. O corpo do nosso porta-documentos. Como você pode ver, olha, eu tinha marcado o meio e o meio do meu corpo aqui para mim estabilizar o meu viés aqui em cima, tá? Então, você verifica bem se está bem no meinho aqui do nosso porta-documentos. Verifique também a medida. Aqui, olha, deu um centímetro, um centímetro e um centímetro. Para essa parte aqui também ficar bacana, tá? Depois que você fez isso, prendeu, você vai costurar o seu viés, olha. Deste ponto a este e aqui na beiradinha também, deste ponto a este. Costurou, aí você vai fazer uma costura, dando a volta todinha aqui, prendendo esse bolso aqui no corpo do nosso porta-documentos. Costurado, então, o viés, olha, costurei de um lado, costurei de outro e passei uma costurinha a volta toda aqui. E assim fica o viés, olha, tá vendo? Uma costurinha aqui e uma costurinha do outro lado. Agora, nós vamos vir com o tecido principal, que ele vai ficar, olha, direito virado para baixo. O nosso corpo da nossa carteira, do nosso porta-documentos, vai ficar desse jeito aqui, olha. Quando a gente fechar, ele vai ficar assim, olha. Então, você verifica bem como que está a altura da sua estampa, tá? Para não ficar de cabeça para baixo. Então, aqui vai ficar certinho, olha, tá vendo? Olha, ele vai ficar assim. A mamãe vai abrir e fechar e ele vai ficar deste jeito aqui, tá? Então, você alinhe bem, prenda, olha. Não dá para prender com alfinete, porque tem bastante tecido, olha. Tem uma camada grossa e aí fica mais difícil. Depois dele todo preso, você vai passar uma costurinha a volta toda, prendendo todos esses tecidos, a parte interna e a parte externa. A costura é bem na beiradinha. Costurado a volta toda e preso, tanto o lado interno quanto o externo, fica desse jeito aqui, olha. Todo presinho, tá? Agora, você vai achar o meio, olha. Como você pode ver, a mamãe fecha a carteirinha dela deste jeito aqui, olha. Deste lado para este, tá? Então, a gente vai colocar a aba aqui, olha. Vou virar para o lado esquerdo. Vou achar o meio, olha. Aqui já achei o meio, eu dobrei. E dei um piquezinho aqui. Peguei a minha aba também, dobrei e dei um pique. Então, eu achei o meio aqui, olha. Então, eu vou colocar bem aqui, tá? Pique com pique. E você vai passar uma costurinha de segurança aqui. Tá? Para prender a aba no nosso porta-documentos. Presa a abinha, fica desse jeito aqui, olha. Tá vendo? Porque na hora que a mamãe for fechar a caderneta dela, ela vai dobrar aqui e a abinha vai vir aqui, olha. Tá? Agora, nós vamos fazer o acabamento da volta toda em viés, tá? Fazendo o cantinho mitrado. Então, olha. Vou abrir o meu viés. Vou dobrar uma pontinha assim, olha. E vou costurando, fazendo o cantinho mitrado a volta toda. Quem ainda não viu eu fazer o cantinho mitrado, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para você alguns links das minhas aulas que eu ensinei, tá? Então, nós vamos fazer o cantinho mitrado, costurar, desvirar para o lado direito e rebater. Costurado, então, o viés, olha. Eu já posturei todo o viés, virei para o outro lado, fiz o cantinho mitrado, olha só que bonitinho que fica. Capricha aí na hora que você for fazer. E também já coloquei o botão tic-tac. Então, ele fica desse jeito aqui, olha. Virar aqui para você. Aqui nós temos um bolso com zíper. Temos dois bolsinhos aqui para a mamãe colocar cartão, documentos. Uma repartição aqui também para colocar a carteira de vacinação. Mais uma ou outra repartição aqui para colocar os documentos que desejar do bebê. Aí fica tudo guardadinho e bem bacana. É muito útil essa peça. É assim que fica o fechamento dela. Vocês usem aí a criatividade de vocês para fazer composês maravilhosos para o seu porta-documento do bebê. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou bastante, dê o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho. E o mais legal, deixe aqui o seu comentário que eu vou responder com o maior prazer. Um grande beijo para você. E até o próximo vídeo. E o próximo vídeo. Tchau, gente. E o próximo vídeo. E o próximo vídeo.